Olá, a primeira turma do STJ entendeu que foi configurado o nepotismo posto uma nomeação de filho como interino em cartório no lugar do pai falecido, que era o anterior titular da serventia extrajudicial. O relator ministro Sérgio Cuquina pontuou que a restrição imposta pela Corregedoria Nacional de Justiça, a existência de parentesco para a nomeação de interinos em cartórios, deve ser observada em consonância com o requisito legal da antiguidade, e destacou que eles estão sujeitos à permanente fiscalização do Poder Judiciário e são subordinados aos princípios regentes da administração pública. Já na Corte Especial, foi decidido que neto com deficiência grave, que esteve sob guarda do avô, tem direito à pensão vitalícia por morte. O relator ministro Raul Araújo destacou que mesmo neto tendo se tornado maior de idade após a morte do avô, ainda era evidente a dependência econômica devido ao quadro de saúde de longo prazo. Foi ressaltado que as normas protetivas da criança e do adolescente decorrem do princípio da dignidade da pessoa humana e aplicado também ao caso o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E ao julgar um caso envolvendo um acidente automobilístico, a terceira turma entendeu que o juiz pode fixar indenização do seguro DPVAT em valor superior ao pedido após perícia do Instituto Médico Legal. Isto porque assim é possível avaliar a real extensão das lesões sofridas pela vítima. A realização de laudo pericial no curso do processo foi considerado fato superveniente e constitutivo do direito do autor previsto no Código de Processo Civil. Se você quiser conferir outras notícias, é só acessar o site do STJ e as nossas redes sociais. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!